Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um tour completo aqui pela nossa mini biblioteca, né? A gente fala biblioteca porque é um espaço aqui do nosso apartamento, um cômodo, em que a gente coloca todos os nossos livros, tem uma poltrona, um sofazinho ali, enfim, vou mostrar tudo pra vocês, né? E futuramente aqui vai ser o quarto do bebê, e aí depois também vocês vão ver as mudanças, né? Por que que eu decidi trazer esse tour? Assim como todos os outros tours aqui do canal, o intuito é inspirar você de alguma forma, né? Então se você gosta desse estilo, se você se identifica com o estilo de decoração que a gente tem aqui em casa, eu espero de verdade que esses vídeos possam inspirar você, possam te dar novas ideias, possam te dar dicas. Eu lembro que quando a gente começou a decorar aqui em casa, eu pesquisava muito no Pinterest, via muitas ideias, muitos vídeos, muitas coisas, e isso me ajudou demais, né? Ajudou demais a gente aqui, mas ao mesmo tempo eu senti um pouco de dificuldade de encontrar referências com esse estilo mais clássico, que é o que a gente gosta bastante, que fossem reais, né? Que não fosse aquela coisa muito montada ou muito cara, né? Porque muitas vezes quando a gente pesquisa estilo clássico, aparece umas coisas que são meio assim, fora da nossa realidade, sabe? Algumas coisas muito estrondosas e tudo mais, justamente porque hoje em dia o que mais prevalece nas casas é um estilo mais moderno, ou um estilo mais borro, né? Borro, não sei. Enfim, então a gente gosta muito desse estilo mais clássico, então o intuito desses vídeos é realmente poder ajudar e inspirar quem também gosta desse estilo, tá? Então é isso, eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Se vocês gostam de vídeos assim, já cliquem aqui no gostei, se inscrevam aqui no canal pra acompanhar os próximos, e eu vou deixar aqui nos cards o link dos outros vídeos, né? A playlist de tour aqui pela nossa casa, pelo nosso apartamento, tá? Eu já fiz tour pela cozinha, pela sala de jantar e estar, pelo nosso quarto de casal e pelo meu escritório também, tá? Então agora esse aqui é definitivamente o último tour, porque é o último cômodo da casa. Então os banheiros eu mostrei, né? Nos outros vídeos aí. O banheiro do nosso quarto eu mostrei no vlog do quarto. Enfim, esse cômodo também tem uma varanda, ela não tá do jeito que eu quero ainda, mas eu vou mostrar pra vocês mesmo assim, vou contar as minhas ideias e é isso, bora lá! Entrando aqui pela porta, essa é a primeira visão que a gente tem, ó. Ainda não dá pra ver a estante de livros porque ela tá aqui, então quando você entra, a primeira visão que você tem é essa, ó. Aí aqui tá a porta, né, de entrada e aqui do lado é o nosso quarto de casal. Aqui é o corredor e ali já vai pro banheiro e depois a sala, enfim. Quem assistiu os vlogs de diário de reforma, diário da noiva e tour aí, vai entender melhor aqui o que é que eu tô falando, né? Mas enfim, aí aqui temos esse sofá. E quem se lembra desse sofá, gente? Esse sofá parece familiar pra algumas de vocês? Esse é o sofá rosa que eu tinha lá no Cantinho Apenazana. Não existe mais o Cantinho Apenazana no caso, né? Eu falo lá, parecendo que ainda tá lá. Eita, tá um barulho aqui, gente. Acho que estão fazendo alguma reforma. Mas ele ficava lá na sala comercial que eu usava como escritório e ele era rosa. E a gente mandou trocar o estofado dele, né? E ficou assim. Escolhemos esse cinza. É tipo um veludo, assim, um tecido bem fofinho. E eu achei que ficou maravilhoso. E eu escolhi esse tom cinza pra combinar com a poltrona, que eu vou falar mais daqui a pouco. Que a poltrona eu mudei primeiro, né? A cor dela. Quando tava lá no meu escritório, eu já tinha mudado a cor da poltrona. E essa parte ficou assim. Ah, e esse sofá é da West Wing. Uma coisa que é importante dizer é que vocês vão reparar que não tem muita coisa aqui. Por exemplo, aqui nesse sofá não tem nenhum almofado, não tem nenhum quadro aqui. E a gente não vai colocar muita coisa agora, porque logo mais a gente vai começar a montar o quarto do bebê aqui, né? Então provavelmente esse sofá não vai ficar aqui mais. Aqui provavelmente vai ter um berço. Enfim, então não vale a pena ficar colocando muita coisa, muita decoração aqui. Então vocês vão reparar que a decoração aqui é bem simples. Apesar de eu amar tudo que tem aqui, são coisas bem bonitas. Mas não tem muita coisa, sabe? É nesse sentido que eu quero dizer. Não tem muita coisa aqui. Aqui no sofá vocês vão ver que não tem nada, assim. Mas a gente não vai colocar muitas coisas aqui, porque como eu falei, muito em breve a gente vai começar a decoração do quarto do bebê. Então aqui, ó, essa parede tá vaga, não tem nada. Mas vai ficar assim mesmo. E aqui temos essa mesinha de canto que eu sou apaixonada por ela. Ela é um xodózinho, gente, essa mesa. Eu comprei numa loja aqui da minha cidade que se chama Arte Flora. É uma floricultura que vende alguns móveis, assim, de madeira também. Essa flor aqui foi que eu ganhei de presente, né, mostrei em alguns vlogs atrás. E aí eu deixei ela aqui. É uma orquídea branca maravilhosa. Aqui embaixo tem alguns livrinhos. Vocês vão ver o que mais tem é livro nessa casa. Tem livro lá na sala, tem livro no quarto, tem aqui. E dá-lhe livro nessa estante, né, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Então eu gosto muito de usar os livros como uma decoração também, sabe? Assim, os detalhes. Aqui temos essa cortina maravilhosa, que foi a Flávia Cortinas que fez. Ela também fez as outras cortinas aqui de casa, né. Eu gosto bastante do trabalho dela. E aí fica bem bonita a cortina porque tem o cortineiro, né. A gente tem o gesso aqui e aí deixa desse jeito pra colocar a cortina ali embutida, sabe? Fica muito bonito, dá um acabamento bem legal. Aí fica assim, ó. Eu abri a porta aqui. E essa é a nossa varanda. A varanda não tá organizada. A única coisa que temos aqui é um varal de roupas. E alguns tatames pra fazer exercício que no momento não estamos fazendo. Mas aqui eu pretendo colocar plantas, sabe? Quem sabe colocar até uma mesinha com umas cadeirinhas. E eu gosto muito da vista dessa nossa sacada. Aí, seguindo. Aqui temos o robô aspirador. Que ele tava ficando lá na sala, mas eu decidi colocar ele aqui. Porque tava esse espaço vago aqui. Aí coube direitinho. Então vou continuar deixando ele aí. Aí aqui temos essa mesinha. Que eu comprei num site chamado Mikuska Móveis. Eu mostrei nos stories e todo mundo pirou. Ó, ainda não tem nada aqui. Eu tinha guardado algumas coisas do bebê aqui. Mas aí eu fui ganhando mais coisas. E aí não tava cabendo mais. Aí ele é lindo demais, né, gente? É de madeira. Tem três pés. E olha esses detalhes. Que coisa mais linda. Eu sou apaixonada por móvel assim. E aí a gente colocou aqui. Aí tem esse abajur. Que era o meu sonho, gente. Eu fucei até achar um abajur nesse estilo. Que aqui, assim, fosse tipo de pedra, sabe? De louça. E aqui, linho, né? Aí esse eu não lembro onde eu comprei. Mas eu vou ver se eu consigo deixar os links pra vocês aqui na descrição. A gente colocou uma luz amarela pra ficar bem aconchegante. E aí o que eu penso, né? Esse móvel vai manter, vai ficar aqui. O sofá provavelmente não. Enfim, aí eu vou falando pra vocês o que provavelmente vai ficar e não vai ficar, né? Pro quarto do bebê. Essa poltrona eu penso em deixar. Porque eu acho que ela vai me ajudar na hora da amamentação, sabe? E ela é muito bonita, né? Eu tinha já mudado a cor dela, né? O estofado dela. Quando eu usava ela lá no meu escritório. Por isso que eu acabei mudando esse daqui pra cinza também. Porque essa daqui, ela era verde água. Aí com o tempo eu mudei pra cinza e ficava lá no meu escritório. Aí depois, quando a gente foi trazer esse aqui pra casa. Eu mudei ele pra cinza também pra fazer o jogo com essa poltrona. Tá ficando diferente as cores no vídeo. Mas é porque essa poltrona tá do lado de uma luz amarela. Aí tá refletindo aqui nela. E aí, consequentemente, essa daqui tá parecendo que é mais azul. Aí aqui temos essa poltrona maravilhosa. Esse tapete belíssimo. Eu também não lembro ao certo onde eu comprei. Eu acho que foi no Mercado Livre ou alguma outra loja aleatória também. Mas foi muito difícil de encontrar. Eu também vou deixar o link pra vocês na descrição. Vou procurar direitinho e vou deixar pra vocês. Ele é bem parecido com o da sala. Só que ele tem as cores diferentes. Mas o modelo, o estilo é bem parecido. Essa mesinha de centro redonda. Ela era lá também do meu escritório. E a gente reaproveitou ela aqui. E ela é bem simplesinha, assim. O material dela não é muito bom. Mas eu acho que deu certo aqui. Porque senão ia ficar muito vago também, né? Aí aqui, esses livrinhos pra decorar. Tem essa lupa. Esse potinho aqui de vidro com algumas coisinhas aqui dentro. Dessa parte aqui é isso, né? Essa parte aqui da poltrona, do sofá, do tapete. É só isso. Não tem nada nas paredes, como eu falei. A gente não vai inventar mais coisa. Vamos esperar mesmo, né? Agora vamos para o principal, né? Que é a estante de livros. Bom, quem acompanhou os últimos vlogs aí, né? Os vlogs desse ano. Viu a saga dessa estante, né? A gente mandou fazer ela, acho que em novembro, dezembro. E foi ficar pronta só em fevereiro, se não me engano. Acho que foi isso. Demorou bastante, porque tava sem matéria-prima e tudo mais. E quem fez foi o Juruna. Ele é daqui de Unaí. Ele fez vários outros móveis aqui pra gente também. A gente gostou muito do trabalho dele. Ele que fez a mesa de jantar. Ele que fez a minha escrivaninha. E é tudo madeira mesmo, sabe? Madeira maciça. Fica mais caro. É um investimento mais alto do que o MDF. Mas vale muito a pena, né, gente? Porque móvel de MDF não costuma durar muito. Já madeira, assim, é pra vida toda, né? E aí, essa estante, ela é vazada aqui no fundo, né? Então, a gente pode usar ela futuramente pra fazer divisão de ambiente, sabe? Dependendo de como a gente quiser montar e decorar. Porque ela tem um acabamento igualzinho, assim, dos dois lados. Tanto na frente, quanto aqui atrás. Então, não tem problema se quiser virar ela, sabe? Colocar ela numa disposição diferente. E ela também é muito grande. A profundidade dela é muito grande. Tanto que vocês podem reparar que os livros ficam bem pra trás. E ainda tá sobrando espaço lá atrás. Ou seja, futuramente, quando a gente tiver mais livros, vai dar pra colocar mais e mais coisas, né? E como que eu organizei, né, os nossos livros? Não tem uma ordem muito certinha. O que eu fiz, basicamente, foi o seguinte. Aqui nessa primeira... Nesse primeiro nicho, né? Eu coloquei todos os livros da minha biblioteca católica. Que é uma assinatura mensal de livros. Assim, são maravilhosos, né? As capas são lindas demais. E eu deixei eles todos juntinhos. Claro que tem outros da minha biblioteca que estão espalhados aqui também. Porque eu recebo os livros deles há muito tempo. Então, eu tenho várias edições aqui. Aqui eu coloquei alguns livros de contos, de histórias, assim, sabe? Poesias também. Olha só que linda essa box, gente, do Senhor dos Anéis. Eu ainda não li. Quero muito, muito ler. Tem essa box aqui também de Shakespeare. Essa box de Jenny Austen. Eu... Assim, essas box aqui são uns xodós. Eu acho elas lindas demais. Aí, aqui, eu tentei colocar livros mais de temas variados, né? Porque aqui tem mais histórias, aqui tem os da minha biblioteca católica. E aqui são mais temas mais relacionados a desenvolvimento pessoal e outras coisas, enfim. Temas mais aleatórios mesmo. Aqui tem um xadrez. Aqui tem uma luneta, que é muito legal, gente. É muito legal ver a lua com essa luneta. Aí, a gente deixa ela aqui. Eu fui colocando alguns itens de decoração, né? Tipo, porta-retrato, esse relógio e tudo mais. Mas pode ser que daqui uns anos, quando tenha mais e mais livros, vai ficar só livro mesmo. Aí, vai ter que tirar essas decorações. Aqui, temos essa coleção de livros para mulheres, da editora Caritatem. E é linda demais a edição, né, gente? Assim, a estética dos livros. E são uma preciosidade também. Mal vejo a hora de começar a ler. E aí, eu deixo eles todos aqui juntinhos. Aí, aqui tem alguns livretos. Alguns livrinhos menores. Aqui tem essa plantinha que minha mãe me deu. Ela é linda porque ela vai caindo, assim, né? Ela já cresceu bastante. Ela não tinha quase nenhum galinho, assim, caído. Agora já tem três. Ela é jiboia, se não me engano, o nome dela. Aí, aqui é que começa a ficar aleatório mesmo, gente. Aqui tem livros sobre beleza, sobre virtudes, histórias dos santos, meditações sobre a fé, enfim, várias coisas. Aí, aqui, mais um porta-retrato, algumas decorações ali. Aqui, tem esse quadro que veio numa edição da minha biblioteca católica, que é a Peregrinação de São Paulo. Eu achei muito lindo. Aí, eu emoldurei e coloquei aqui. Tem mais livretos aqui também. Aqui embaixo tem essa máquina de escrever, que não é de verdade, né? É só um enfeite mesmo. Aqui tem mais alguns livros, mais um enfeite e um porta-retrato. Ah, não mostrei aqui em cima, né? Aqui também são mais livros aleatórios. Tem uma bíblia ali, tem história dos santos, livros sobre os temperamentos, livro de desenvolvimento pessoal, livro de maquiagem, várias coisas. Aqui, mais uma foto nossa. Esse vaso lindo demais de pedra sabão, eu comprei na viagem pra Ouro Preto, na nossa Lua de Mel. Ele é lindo, super pesado, uma qualidade muito boa. Então, sobre a estante, é isso. Mostrei tudo aí pra vocês. E esse foi o tour aqui pela nossa biblioteca, né? Mini biblioteca e futuro quarto do bebê. Inspirem-se bastante, tirem print, vão usando aí pra inspirar vocês de alguma forma, né? Na decoração da casa de vocês, enfim. E me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho